Ontem à noite e hoje cedo, choveu no total 60 milímetros, metade da quantidade de chuva que era esperada para o mês inteirinho de março. É muita chuva. Vamos começar a mostrar a 10 de dezembro. Olha a situação da 10 ontem à noite e a gente foi recebendo imagens aí através do nosso WhatsApp. Um montão de carro parou por lá, por quê? Porque as pessoas estavam passando. Algumas foram pegas na hora pela chuva. Outras foram tentar vencer a água e aí a água entra no motor e para tudo. Põe desde o comecinho ali, por favor, Diegão. Deixa eu ouvir o que é que os motoristas falam. Diga como é que ficou o negócio. Tem dois carros ali atrás. Deixa eu ver se dá para ver. Os caras alagou ali, velho. O tiozinho aqui foi querer passar na água e foi pressionar a calçada. Olha como que está essa 10, mano. É, a coisa é complicada. Tá, o nosso Eliano Piva foi para lá logo depois, ó. Olha a situação da 10. E ó, se eu puder recomendar para você uma coisa, não vai tentar vencer a chuva não, tá? Porque não dá. Ainda mais com um carro baixo, assim. Vira uma piscina, é verdade. Quem consegue passar aí, mal é mal é quem está com um caminhão, quem está com um ônibus. E aí o risco para o carro pequeno, se ele estiver do lado, é que na hora que o caminhão passa, olha a onda que ele faz, ó. E aí é o risco, tá? Então não tenta, tá? Se você conseguir dar ré, volta. Se não, para onde você está. Para em cima do canteiro, sei lá. Vai para um local seguro para não se arriscar. Meio dia 37, olha como é que ficou a barragem do Igapó ontem à noite. Eu sei que a imagem ficou linda, né? Se não fossem os prejuízos por toda a cidade, a barragem ali que está com essa nova iluminação colocada pela prefeitura, a vazão ficou enorme. Olha isso, está parecendo as cataratas, né? Conforme a chuva foi caindo, e aí a água toda, tanto a que caiu em cima do Igapó, quanto a que foi levada por lá, pelas ruas, a água toda vai seguindo para o nosso lago, e aí, ó, ó como é que ficou a barragem ontem à noite. Eu tenho imagens também de hoje cedo, ali no oftalão, que é aquele hospital especializado em olhos, que fica na Sousa Naves, no centro da cidade, é um hospital filantrópico, mas que atende pacientes também através dos grupos de saúde, tem convênio com os governos. Olha o povo esperando debaixo de chuva do lado de fora, gente, a chuva está caindo aí, ó. Olha lá, ó. A chuva estava caindo, não tem jeito, você mata uma consulta, você tem uma cirurgia de catarata, alguma coisa naquele dia, você não vai conseguir deixar de ir, né? E aí, ó, está até lá dentro a fila, e o jeito das pessoas foi ficar aí esperando na calçada, debaixo de chuva. Meio dia 38, começou a chegar também um montão de imagens que mostram árvores que caíram pela cidade, árvores que estavam ameaçadas de cair, e a nossa Daniela Calçavara deu um giro por Londrina hoje cedo, para mostrar o que restou dos estragos de ontem, e o que é que a chuva provocou na manhã dessa quinta-feira. Enche a tela, porque molhou de verdade. A pista da avenida 10 de dezembro, nas proximidades do Parque Arthur Thomas, mais uma vez ficou alagada. O volume de chuva pegou de surpresa muitos motoristas. Mesmo com o perigo, alguns se arriscaram a passar pela pista cheia de água. Na noite dessa quarta-feira, choveu 38 milímetros em apenas uma hora. É um terço do previsto para todo o mês de março. A chuva fez com que a vazão de água na barragem do lago Igapó também fosse um pouco maior do que o normal. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 63 quilômetros por hora. Na avenida JK, quase na rotatória com a Santos Dumont, esta árvore só não foi ao chão, porque ficou sobre os fios da rede elétrica e de telefonia. Na rua Goiás, funcionários da prefeitura precisaram cortar os galhos de uma outra árvore que caiu com a ventania.